Eu te olhava de cima pra baixo Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça voar, me deixa aqui à toa Assim ninguém vai enxergar meu dia Só vou gastar energia com outras pessoas Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que eu vou sediar Com uma palavra amiga, com uma notícia boa Que eu sou pesada no dia a dia A gente conversa na igreja ou essas pessoas Eu só queria se perguntar Pra quem me perdoa, por ti não quer dizer mais por nós Eu tava errado e você não tem que me perguntar Mas também quero te mostrar Que existe um ator nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar Eu vivo, eu vivo, eu cantar O que importa é passar de onde Eu vivo, eu vivo, eu cantar O que importa é a nossa alegria Vamos ir Bom dia O que importa é a nossa alegria Disse aí Bom dia O que importa é a nossa alegria Semana que vem Semana que vem não, quarta-feira Eu quero essa música pronta Lá em Lagoa Alegre, viu? É